Com o grupo PONCAN, que foi um grupo pioneiro nessa pesquisa entre Brasil e Japão, ele teve a experiência da cenografia desse grupo, que era um grupo que trabalhava com dança e teatro. Então, por favor, Takashi. Bom dia. Bem, meu nome é Takashi Fukushima e assim como o Roberto, eu também sou filho de um artista plástico e convivi com isso desde a minha infância, tanto é que a foto que ele estava mostrando, mostra muito da minha infância também, que convivi muito com o Roberto e é uma coisa que me fez lembrar de muita coisa desde a minha infância. E uma coisa que eu vejo que é muito peculiar na comunidade japonesa é que vários artistas se dedicaram às artes plásticas um pouco, porque eu acho que na época eles tinham muita dificuldade da linguagem, de se comunicar com outro tipo de expressão. Então, a pintura, eu sempre digo para os meus alunos, assim, que eu dou aula de desenho, tanto na Faculdade Belas Artes, que eu dou aula para a turma de arquitetura, e na FAL, que eu dou aula para a turma de design. Eu digo que a linguagem do desenho é uma linguagem universal e é um jeito que eu acho que os artistas encontraram para poder se manifestar e criar esse intercâmbio de cultura. Então, essa convivência que eu tive com esses artistas desde a minha infância me trouxe, assim, essa percepção, assim, de ter um lado, assim, muito acolhedor da própria sociedade brasileira, para esse tipo, assim, de intercâmbio. E a grande vantagem que eu acho que a gente está, de estar aqui no Brasil, é exatamente ter essa variedade multicultural. Eu acho que é uma grande vantagem para a gente, agora, daqui para o futuro, a gente conseguir todo esse intercâmbio que a gente está vivendo cada vez mais nessa sociedade de comunicação, onde a comunicação é mais rápida. Então, essa minha experiência que eu tive com esses pioneiros da arte, de todo esse percurso que eles fizeram, que está sendo comemorado agora, há 100 anos, nós fizemos praticamente umas seis exposições, esse que o Roberto organizou na Pinagoteca, ele organizou uma outra exposição também lá no Museu de Arte Contemporâneo da USP, fizemos uma outra exposição também no Instituto Tomiotar, que é em comemoração ao Centenário da Imigração. E mostra, assim, como que todas essas gerações acabaram sendo influenciadas e trouxeram a partir, porque a maioria, eu acho que nem veio dos pioneiros com esse tipo de cultura do Japão. Eles vieram para o Brasil como imigrantes, para trabalhar na lavoura, e acabaram se adaptando a esse tipo de linguagem dentro dessa área artística aqui no Brasil. Tem os imigrantes que vieram no pós-guerra, que já vieram com uma formação universitária e acabaram trazendo novas influências de um Japão mais moderno e contemporâneo. Então, são fases distintas. E para a gente que nasceu aqui no Brasil, esse tipo de influência foi muito importante. Quer dizer, muita gente cobra de mim que eu tenho uma linguagem que é muito oriental. Eu não me sinto, eu me sinto completamente brasileiro. E eu vou falar um pouco sobre essa experiência do Grupo Pongkamp, porque, por mais que me sinta brasileiro, em qualquer lugar que eu vou, eles me cobram uma atitude japonesa, porque está na cara. É uma coisa... É, eu acho que todos vocês entendem isso, né? Quer dizer, em qualquer lugar que a gente tenha... A gente nasceu no Brasil, é brasileiro, mas não é que nem um italiano, um alemão ou um espanhol que consegue, assim, se disfarçar, né? E para o ator, isso é muito difícil, né? Porque nenhum ator oriental pode fazer papel, sabe, de um mafioso italiano, sabe? E eu convivi bastante tempo com o Paulo Miyutaka, que é um ator que eu tive bastante contato e é falecido. E ele criou um grupo chamado Pongkamp, que, na verdade, Pongkamp significa essa fruta híbrida, né? Do Japão com o Brasil, né? E ele me convidou, pela minha experiência como artista plástico, para fazer uma cenografia de uma peça que foi... Que ele já tem... Está fazendo 20 anos, né? Foi em 88 que nós fizemos a primeira montagem dessa peça, que se chamava Pássaro do Poente, que é baseado num conto japonês chamado Yuzuru, né? Que foi adaptado para uma linguagem caipira, pelo Sofredini, né? Que fez, inclusive, eu acho que um filme com a Fernanda Torres, que chamava... Mardita Carne, eu acho, é uma coisa... Marvada. A malvada carne, né? Marvada, marvada, marvada carne. E o Sofredini usava muito esses termos, assim, caipiras e tudo, né? E conseguiu fazer essa integração. Eu me senti muito bem nessa peça, porque eu também me sentia assim o tempo todo, por causa dessa cobrança. Fizemos uma... Uma... Uma cenografia. A primeira apresentação foi no... No teatro... É... Ruti Escobar, né? Ruti Escobar, que é um teatro de arena. Aí fizemos uma montagem que era só um tablado, que representava uma letra TAC, que em japonês é lavoura, né? E trabalhamos com espelhos, né? Para a gente poder mostrar essa influência, assim, sabe? Da cultura japonesa e da cultura ocidental, ocidental brasileira. Porque, na verdade, a cultura ocidental brasileira é uma mistura, né? Como a Cristine falou, de muita coisa, assim, greco-romana, da cultura europeia, que a gente está tentando, de alguma forma, criar uma nossa cultura brasileira, né? Então, esse tipo de experiência é que eu cobro muito dos meus alunos também, sabe? De tentar trazer, a partir das suas raízes, né? Porque tem muita gente que tem um nome árabe, nome judeu, e não conhece a sua cultura. E a vantagem de a gente estar aqui no Brasil, que é o que a gente percebe, né? Comemorando esse centenário de imigração japonesa, de que é uma grande vantagem para a gente, né? De ter essas origens japonesas e poder influenciar, né? Outras culturas. Acho que era isso que eu queria relatar para vocês. Tá bom? Como eu te contei, Takashi, eu assisti. Faça o que foi. Foi muito bacana. Naquela ocasião, ainda estava começando a pensar na minha pesquisa e foi super importante. Eu acho que não só para mim, mas várias pessoas têm esse depoimento. De como vocês conseguiram mesmo naquele momento. Tá dando eco aqui. Jô, agora você. Olha, é que uma coisa que depois acabou sobrando muito dessa experiência, que, na verdade, acabou se desdobrando em outras experiências e tudo, e eu acho que esse era a coisa mais importante, porque para os atores de origem, né, nisseis e tudo, assim, era muito difícil você conseguir, assim, sabe? Um papel. E agora, cada vez mais, eles estão incluídos dentro da sociedade e conseguem, talvez até, principalmente aqui em São Paulo, te passar desapercebidos, sabe? Não precisa mais fazer um papel caricatural, que eu acho que foi a grande vantagem de a gente conseguir trabalhar dentro desse foco. E eu acho que para os atores, quer dizer, assim como para um ator negro também, é uma coisa muito difícil, porque ele fica muito estigmatizado. Mas cada vez mais ele consegue essa inclusão na sociedade e poder ser visto como um cidadão normal. É, não se eu não estou falando mais, se eu não estou falando mais, não se eu não estou falando mais. O Jo, então, agora o teu depoimento. É muito importante a gente ter o Jo nessa mesa, porque há muitos anos o Jo vem acompanhando várias, várias pesquisas que vêm sendo realizadas nesse transo Brasil-Japão. Como ele tem uma continuidade de trabalho durante muito tempo,